Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesse sabadão. Olha, tem pacote de informações, jogadores contratados, jogadores negociando, saídas, chegadas, enfim, tudo isso e muito mais, tem preparação, tem jogo amanhã com o Atlético Paranaense, tem estreias, estreiais no plural, amanhã em São Januário, enfim, tudo isso e muito mais, a gente vai bater papo aqui no nosso fanático vascaíno, então like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é super importante, já comenta se está gostando ou não, já li muitas reclamações, amigos que ligaram falando sobre as contratações, a perplexidade, a surpresa, enfim, tudo isso a gente vai debater daqui a pouquinho, então, dedo no like, comentando, compartilhando, que é super importante e, claro, se você é novo, se inscreve aqui no nosso canal. Bom, de cara, vamos falar sobre Sebastiano Ferreira, atacante paraguaio, está aí na sua tela, que atua no Houston Dynamo, na MLS, nos Estados Unidos, que chega por empréstimo ao Vasco da Gama. Esses jogadores todos que vou falar, à exceção do Praxedes, que a gente conhece, seu futebol brasileiro, poucos, pouquíssimos torcedores conhecem. Poucos, mas muito poucos acompanham a MLS, agora vão acompanhar mais por conta do Lionel Messi, do Busquets, que, aliás, Messi já estreou fazendo gol, né? Vão acompanhar um pouco mais por esse interesse. Um legend do Barcelona, Jordi Alba, quem sabe Soares, mas acompanhar, dificilmente. Mas vou falar o que vi e as informações que peguei com amigos que acompanham mais futebol sul-americano, por exemplo. Sebastiano Ferreira é um atacante forte, de presença diária, ambidestro, faz gol com a direita, faz gol com a esquerda, força, muita força. É o atacante camisa 9 do Vasco? Hoje vai ser, mas não vem com esse status. Tanto que eu vou falar daqui a pouquinho sobre Michael Santos, que segue negociando, mas está difícil. Na verdade, o Vasco precisa trazer dois jogadores, porque perdeu o Pedro Raul e o Juan Cruz. Então a reposição precisa acontecer. Apesar do Figueiredo estar sendo testado na função dele, Ramon Dias entende que a reposição precisa acontecer. Com o Ramon Dias, em 2020, atuando pela equipe paraguaia do Libertá, ele viveu a melhor temporada dele. Ele fez 39 jogos, 20 gols e 7 assistências. Ele teve um grande ano jogando com o Ramon Dias. Na carreira, são 208 jogos. Eu fiz um corte sempre das últimas cinco temporadas, que eu acho um corte bem interessante para fazer essa comparação. Nas últimas cinco temporadas, o Sebastián Ferreira, que é um atacante forte, presença diária, ambidestro, tem 25 anos, paraguaio, jogou 208 partidas, fez 81 gols e deu 17 assistências. Números bem interessantes. Para um atacante, você está dizendo para mim que praticamente a cada dois jogos e meio, ele deixa um gol na rede adversária. Pelos vídeos que vi, jogador, que vai agregar muito. Por enquanto, vem com status de titular. Mas o Vasco segue no mercado e tem até 2 de agosto para trazer um outro. E aí ele seria uma composição de elenco bem interessante. Viveu a melhor temporada dele com o Ramon Dias lá no Paraguai. De novo, repito, onde fez 39 jogos, 20 gols e 7 assistências. E de novo, isso foi em 2020, tem 3 anos, vai trabalhar com o treinador argentino. Chega por empréstimo. Quem chega em definitivo? E aí é um total tiro no escuro, em que o torcedor vascaíno, claro que gera uma desconfiança. Como no do Botafogo também, quando foi buscar esse jogador e outros que o Botafogo trouxe na janela do ano anterior, nessa mesma época do ano, Paulinho vai estar comprando junto ao Al-Shabaab por 6 milhões e meio de reais. 1 milhão e 200 mil dólares. Ele estava emprestado ao Al-Faiá, onde nessa temporada fez 31 jogos, 6 gols e 1 assistência. Vem com o contrato até dezembro de 2025. Vou pegar de novo o corte dos últimos 5 anos dele. Formado no Fluminense, passou pelo Sporting, Boa Vista de Portugal, e no Al-Shabaab desde 2021 emprestado agora. Nos últimos 5 anos, 151 jogos, 14 gols, 11 assistências. Números ruins para um meia. Porque o que se espera de um meia? Que deixe os atacantes na cara do gol, que ele pise na área e faça gols. Você está dizendo para mim que a cada 10 jogos ele faz um gol. Números inexpressivos. Ainda mais jogando uma liga de um futebol bem ruim, que é o futebol árabe, que está melhorando agora, mas ainda é uma liga pouco competitiva. Enfim, é uma aposta. Eu quero esperar para acompanhar. O Vasco pode apostar no momento desesperador que está? Não vejo essa possibilidade. Diferentemente do Botafogo no ano passado, que não estava nessa situação desesperada que está o Vasco. Mas os dirigentes gostam de viver perigosamente. O próprio Paulo Brax teria tentado levar ele para o Internacional, que para mim não é mérito nenhum, porque ele levou cada jogador também para o Inter. É só perguntar ao torcedor colorado. Mas, enfim, vem e eu quero esperar o que vai acontecer com a camisa do Vasco. Chega na próxima semana. O Vasco segue negociando com o atacante Michael Santos. 4,5 milhões de euros é a pedido do Tadieres. Perguntei ao presidente André Fassi sobre essa negociação. Ele disse que segue, não encerrou. Mas, do lado do Vasco, há um pessimismo em relação aos salários, principalmente. Superiores a 600 mil reais. Mas um atacante goleador como ele é, o Vasco estava esperando pagar quanto? Duas balas doquinhas? Não pode? Um atacante goleador que vem para ser o 9, tem que ter um salário alto. 600, 700, 800 mil, que seja um milhão. Se o entendimento for que esse cara é goleador realmente e aqui vai jogar. A Liga Argentina é muito mais forte que a Liga Americana, que é a Liga Árabe. E lá ele é o artilheiro. Vale o investimento. Mas é uma negociação que está, nesse momento, estagnada. Para a Shed, notícia que o Benjamin Bach trouxe ontem. O empréstimo está feito até o fim do ano, com opção de compra. Jogador de 21 anos, que começou profissionalmente no Internacional. Paulo Brax conhece muito bem. acha um jogador mediano, com posição de elenco. Veio porque o empresário dele é o André Cury, o mesmo que trouxe o Ramon Dias. E essas negociações acontecem. Trouxe o Ramon Dias, agora coloca o Praxedes aí para mim na vitrine e tal. Com posição de elenco. Eu não traria. Ah, mas o Ramon Dias conversou com ele. Sim, tem o mesmo empresário. Eles conversaram no último fim de semana, quando o Bragantino veio aqui e ele nem jogou. Aliás, só jogou três jogos como titular dos 11, em que participou nessa temporada pelo Bragantino. Tem dois gols marcados. Ah, é uma aposta? Aposta tem na base. Eu não faria esse gasto, na minha avaliação. Mas, enfim. Abel Hernandes não vem mais. Brigou com o Pearol. Esquece. Pearol não libera. Tem contrato até o fim do ano. Não vem. Mas era para ser um 18. Era para ser um reserva. Então, reserva por reserva. A gente já tem hoje o Figueiredo. Ou o próprio Sebastião Ferreira, que pode virar um reserva, caso o Vasco traga o Michael Santos. Para fechar, Carrascal. A Raíssa Simplício trouxe a informação. Confirmei. Vasco fez proposta ao CSKA por metade, para comprar por 50%. 4,5 milhões de euros, um colombiano. Que teve o ápice no River Plate. Mas já está jogando no CSKA duas temporadas. Juntando as últimas cinco. Aquele recorte que eu sempre gosto de fazer. 126 jogos, 16 gols, 7 assistências. Esse é o meia, Jorge Carrascal, colombiano. Jogador, aí sim, é um camisa 10. Entrega 10 para ele. Está bem entregue. Mesmo com os números baixos dos últimos dois anos, em especial no CSKA. Porque ele viveu o melhor momento no River Plate. É uma liga que parou, por conta da pandemia. Teve um intervalo muito grande. Mas acho que vai ser um cara muito útil, a camisa 10, se efetivamente fechar. Não é uma negociação fácil, mas o Vasco está insistindo. Mais tarde, vou falar sobre Paulo Brax, que está indo embora ou está cavando? Pedro Raul, quando entra o dinheiro? Eguinaldo, indo para a Ucrânia. Tudo isso e muito mais no próximo vídeo. Lendo no like, comentando, compartilhando. E estamos juntas. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.